Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Capitão da Indústria e chegamos naquele ponto do jogo onde o jogo está em nossas mãos. Eu tenho todos os recursos, entre aspas, todos os recursos básicos aí já dominados, certo? Tenho minha produção de ferro aqui, bem tranquila, minha produção de cobre, blocos de construção, vidro, aço, madeira, tá? A madeira deu certo, tá? O esquema da madeira deu bom, tanto é que já voltou a produzir borracha também, né? Borracha. Tanto é que já voltou a produzir borracha novamente, cheguei a 10k de borracha, mas agora subiu outra vez porque a minha armazenagem aqui encheu. Então aqui ele só vem retirar madeira daqui quando falta madeira na base, certo? Então deu bom aí, pelo menos a princípio, né? Deu bom. O único problema aqui agora é que o meu calcário aqui, ele tá, né? Pingolando já, né? Tá indo pro saco já o meu calcário. Ué, por que que vocês estão parados? Ah, que ótimo. Ah, que legal, tá fora da área aqui de escavação. Que beleza, hein? Parabéns. Pronto, vai escavar agora. Por isso que o calcário parou. É... Vocês estão parados porque estão com quartzo na caçamba? Eu tirei os tratores daqui, né? Que eu não preciso mais deles pegando areia aqui, então eu já parei a extração de areia aqui. Então isso significa que esses caras aqui não servem mais pra nada. Isso aqui serve mais pra absolutamente nada. Paga aqui e tá ali ver esses caminhão pra ir trabalhar. Só que aonde é que eles vão jogar isso? Vão jogar no aterro aqui, ó. Tá quase terminando, ó. Vamos ver quanto falta. Falta isso aqui, ó. Pro meu aterro. Pelo menos essa parte inicial pra eu poder dispensar o material, né? Então por enquanto deixa isso aí acontecendo. Estão pegando... Tem carvão aqui, tá tranquilo. Estão removendo, beleza. Ferro... É, mais ou menos, né? Mas tem ferro nas... Nas caçambas aqui, ó. Né? Tá tranquilo. Nos armazenamentos tem ferro. Agora, o que que eu vou aprontar? É... Tá pegando ali as peças de construção, certo? Deixa eu tirar esse petróleo daqui, que deve tá cheio, não? Ainda não. Mas já deve tá acabando o petróleo aqui, tá? Esse esqueminha aqui, mano, é bem... Bem apelão, viu? Deixa eu cancelar aqui. Pausou. Aí, constrói de volta. Aí, beleza. Beleza. Né? Que aí manda o petróleo direto pra lá. Só tem mais 8 mil... 8k. Só tem mais 8k aqui de petróleo aqui, sem ter vindo um caminhão pra cá pra remover. Inclusive eu posso até desligar isso aqui, né? Antes que eu esqueça. Sem ter vindo um caminhão aqui, eu já drenei praticamente todo esse petróleo aqui, pagando aí. Toda vez que tá cheio, eu pago o unit e eles levam embora. Vamos lá. Qual que é a minha ideia aqui? Então, eu vou fazer duas frentes de trabalho aqui, né? Eu vou trabalhar despejando desse lado aqui e eu quero também trabalhar despejando deste outro lado aqui. É... Como eu vou passar as esteiras pra cá, eu acho que eu vou fazer, copiar esses dois armazenadores aqui, dessa mesma forma, ó. E vou passar por aqui por cima até chegar aqui, ó. As esteiras. Eu vou tentar dar meio que uma volta aqui. Porque essa área aqui do ouro é a área que eu quero pegar de baixo pra cima. Então eu vou colocar esses dois aqui, mais ou menos aqui, ó. Na verdade é assim, né? Aqui, ó. E aí eu subo a esteira ali, ó. Essa é a ideia. Pegar aqui, construir. Ela já vem com as configurações, né? Então já tá certinho ali, ó, pra trazer o material pra cá. Inclusive eu poderia já até fazer isso, né? Ou não? Construir já pra eles irem entregando? Pode ser, né? Pode ser, porque aí eles... Não, deixa assim por enquanto que eles estão levando pro aterro lá em cima. Vamos só terminar aqui o projeto aqui. Pegar isso aqui, esteira granel. Agora tem que subir também aqui, né? Aqui, vamos lá. Vamos tentar subir essa bagaça. Comida tá tranquilo. Rapaz, como é ruim subir isso aqui. Mas vambora. Eu não sei não, viu? Mas eu acho que por aqui tá meio ruim de subir, viu? Ah, eu não tava com a altura máxima. Peraí, desfaz tudo aqui. Eu não tava com a altura máxima, por isso que eu vi que tava demorando demais pra subir. Vamos ver se agora melhora. Agora vai, hein? Ah, eu acho que agora vai. Mais ou menos, né? Mas... Eu invertei aqui pro lado de cá, vamos ver se... De fato as esteiras não são feitas pra isso, tá? Os dutos são feitos pra isso, as esteiras não. Eu acho que é melhor tentar por aqui por trás, ó. Aqui tá muito íngreme, ó. Tá muito íngreme. Se fosse duto, seria facinho. Vou tentar por aqui, ó. Aqui, ó. Por aqui. Foi bem mais tranquilo, ó. Dá pra subir aqui. Dá pra subir aqui. Aqui, filho. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui. Aí. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Aí, beleza. Tranquilão. Aqui eu vou passar... Na verdade, se precisar passar um caminhão aqui, porque aqui os caminhões conseguem passar. Eu vou fazer pelo chão aqui, ó. Caso eu precise pôr uma ponte depois. Então, só vamos até aqui. Aí aqui volta de novo pra altura máxima. Pronto. Cheguei até onde eu queria. Na verdade, ainda não cheguei, não. Os caminhões, eles conseguem passar por aqui. Tá, beleza. Aqui eu vou fazer... Até aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar por aqui, então. Aqui eles conseguem chegar de boa. Aqui. E aí eu finalizo aqui. Assim. Dessa forma. Com a mesma configuração que eu usei aqui, ó. Só vou copiar o finalzinho aqui, ó. É isso aqui que eu quero copiar, só. Daqui pra cá. Melhor inverter... Vai dar pra construir aqui? Não. Tá. Construir aqui, então. Show! Tem espaço? Tá, beleza. Apagar, né? Tem prédio de construção? Tá tranquilo. Bora. Apaguei tudo. E agora aqui nós vamos trabalhar da mesma forma, só que aqui é o seguinte. Cadê a rampa aqui? Eu vou ter que colocar uma rampa aqui até o 2 de altura. Né? Então vai ficar mais ou menos... Vou fazer com o nivelamento, né? Pra já ir preenchendo os espaços. Deixa eu só marcar aqui onde que é o 20. O 20 é aqui, ó. E aí a rampa, ela vai pegar essa área aqui, ó. Com 2 de altura. Dá pra chegar no 20 lá com 2 de altura daqui? Ih, rapaz. O 2 dá dentro da água. Putz, tem que ser um pouquinho mais pra trás. E mesmo assim ainda... É perigoso, hein? Tem que ser um pouco mais pra trás. Não sei que eu faça um mini zigue-zague aqui pra fazer essa subida, né? Vou fazer. Vou fazer. Aí aqui eu puxaria... Ainda com... Até aqui, ó. Aí daqui eu já subiria. 2, 4, 5. Ops, desci. Lá vem o zigue-zague, né? 2, 4, 5. Aqui é reto até o 15. Aí 5 pra dentro. Aí pra cima de novo. 5 pra cá. Aí 5 pra dentro. Opa, passou. Faltou um aqui. Até aqui. Já tô no 10. Já tô no... 6. 5, né? E aí daqui do 5 eu posso subir até o 2 já agora. Até o 2. É isso. E aí aqui... Pode nivelar. Ele não vai nivelar? Ele não tá contando os 2 aqui como... Ele tá contando aqui que é o 1, ó. Então eu tenho que tirar esse 2 aqui. E daqui eu vou nivelado, ó. Até o 2. Coisa linda, hein? Opa! Eita, é mais 2. Ih, dá pra subir muito. Ah, mas tá. Mas eu vou te falar, viu, Marcelo? Você tá... Não afolga. Certo. Aí aqui... 4... Ia subindo, né? Peraí que ele pegou errado aqui. Não, não, não... Ah, tá. É porque eu fiz a subidinha aqui. Peraí. 5. Linha reta. Aí mais 3 pra cá. Aí sobe mais 5. 4, 3, 2, 1. Certo? Aí aqui é 0. Aí do 0 até o 2 dá agora, né? Eu venho até aqui no 0. E daqui... Eu subo... Até o 2. Certo? Aí do 2... Na verdade é aqui, ó. Do 2... Aí eu consigo puxar aqui, ó. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Pegou um pouquinho pra lá, mas não tem problema. Eu ajusto aqui, ó. Aí. É isso que eu preciso. Certo? Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um desses basculantes... Dois basculantes desses aqui. Porque tem muito aqui. Tem 6 aqui, ó. Vou pegar 2 aqui. E vou dar 1 pra cada um desses caras aqui, ó. 1... E 2. Certo? Pra ele fazer essa rampinha inicial aqui que eu preciso começar essa subida. Só não posso esquecer que eu tenho que ficar de olho aqui. Tenho que fazer um micro aqui. Porque essa subidinha ela exige muros de contenção, né? Inclusive eu já poderia começar com alguns aqui. Pra essa lateral aqui no Mizuá. Pegar uns murinhos de contenção aqui, ó. Esse aqui que eu gosto mais dele. E aí tem que travar... Aqui, ó. Aqui. Ih, peguei bem no meio. Pera aí. Travar aqui, ó. Não perder muito material, né? Nessa primeira rampinha aqui. Eu tenho que fazer uma torre aqui, tá? Não tô esquecendo, não. Aqui. E aí esse cara aqui, eu ponho ele aqui. Acho que é aqui da conta inicial aí. Constrói isso aqui. Certo? Tem que colocar aqui uma torre. Basculante não consegue chegar aqui. Pera aí que eu já vejo qual que é o motivo. Primeiro deixa eu fazer a torre aqui. Porque se ele o basculante não consegue, a escavadeira também não vai conseguir. Pôr essa torre aqui. Construir. A área dela vai ser esta aqui. Despejar resíduos aqui? Não. Aqui não. Aí o restante pode despejar tudo. Rocha, escolha, beleza. O mais importante aqui é a terra e a rocha, né? E aqui eu vou pagar uns 5 caminhãozinhos. E eles podem fazer a entrega direto aqui, ó. O material. Ué. Ah, ele tem uma rota de importação já? Ah, tá. Pera aí. Deixa eu apagar aqui as escavadeiras. Tinha 3 escavadeiras sobrando. Só que elas não vão conseguir chegar aqui também. Vamos ver quem é que está querendo chegar e aonde está querendo chegar. E por que que não consegue? Porque aqui tem caminho, ó. Até aqui. Eles conseguem passar por aqui, por aqui. Ah, os lutos aqui, ó. Se quiser que vier uma ponte dessa aqui resolve. Não, tem que ser a grande. Putz, mas está exatamente no ponto onde... Ah, aqui, ó. Ufa. Entrega rápida. Aí tem ainda essa aqui. Eles não vão passar por aqui por baixo. Ainda falei na hora, né? Que eu fiz essa aqui. Acho que eu vou fazer assim. Porque senão depois eu tenho que pôr uma ponte aí. Toma, Marcelo. Parabéns. Você parar de pensar e fazer. Uma ponte aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Paga. Certo? Agora eles conseguem chegar. Eu achei que eles conseguiriam chegar aqui por trás, ó. Porque tem a rampinha de acesso aqui. Mas eles não passam aqui, é? Acho que não passa aqui, ó. Vai ser... Esses montinhos aqui. Mas tudo bem. Temos nossa segunda frente de trabalho aqui. Deixa eu ver como é que está lá a parte da... Desse aterro aqui. Tá. Esse cara está tentando chegar aonde? Ele está tentando chegar aqui. Mas agora dá, né? Por que que não dá? Ele chega até aqui? Chega. Não chega? Eita, eu fechei aqui, ó. Hum. Se eu colocar um pouco de aterro aqui, dá. Aterrar um pouco aqui. Aí eles conseguem chegar. Deixa eu só desligar aqui. Que senão eles vão ficar se matando. Para tentar vir aqui, né? Deixa eu tirar aqui tudo. Aí. Eles ficam disponíveis agora para aterrar isso aqui também. Desligar. E desligar. E tirar esses caminhões daqui. Senão eles vão tentar vir para cá também. Pronto. Tá. Deixa ele só fazer o caminho ali de novo. Eu não vi que tinha esse buraco. Buraco aqui. Falta muito? Não. Não falta. Comida seis meses. Não tem problema. Tá. Não tem problema. Porque eu tenho trabalhadores sobrando. Tá. E a quantidade de comida que eu tenho. Se morrer uma galera de fome. O maquinário continua todo funcionando normalmente. Vamos aproveitar para dar uma pingolada com esse navio aqui. Eu já tomei um couro lá em cima. Não. Antes de fazer isso eu preciso melhorar meu navio. 470. 610. Eu preciso melhorar meu navio. Para melhorar meu navio eu preciso de papel. De papel. Para fazer a produção de papel eu preciso de madeira. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. A produção de papel. Depois eu só tiro daqui. Vai ficar longe para caramba a entrega. Tem madeira lá já. Tem madeira aqui. Das peças de construção. Posso fazer aqui. A produção de papel. Não tem problema não. Só pingolar um. Aqui no cantinho aqui. Aqui. O. Shredder. Que é esse cara aqui. Pode até encostar aqui. Não tem problema. Ele já vai pegar essa esteira aqui direto. E vai pingolar aqui. Ele vai começar a esmagar esse troço. Certo. E dele eu já faço a usina. Química. Eu não tenho a dois ainda. Mas poderia ter o ar. Não. Já tenho a dois. E aqui eu faço papel para caramba. Eu preciso de uma entrega de calcário. Não tem problema. Coloco aqui assim. Coloco aqui assim. Daqui. Acho que era o contrário. Mas tudo bem. Pode entregar aqui. O calcário está aqui do lado. Mas de qualquer forma. Vou fazer um armazenamento pequeno. Isso aqui é só para voltar a pesquisar. Minha ideia é descer todas essas coisas lá. Lá para baixo. Aqui. Calcário. Calcário. Manter cheio. Show. Só construir. A receita aqui é madeira. E aqui é papel. Eita. Esqueci do vapor. Por isso que estava lá perto. Esqueci do vapor. Pior que não tem mais vapor aqui perto. Deixa eu mudar isso aqui. Espera aí. Espera aí. Era lá perto mesmo do... Estava certo. Era lá perto da judicia mesmo. Tem até calcário lá. Tem tudo. Vapor. Está tudo lá. O calcário está aqui. O vapor também está aqui. E a madeira está aqui. Mas eu acho que eu não consigo tirar calcário daqui não. Está entupido aqui essa entrega de calcário. É mais pelo vapor mesmo que eu vou trazer ela para cá. É pelo vapor mesmo. Coloca aqui. Nesse ponto. Aí já começa a processar essa madeira aí. Acabou meu unit. Por que acabou meu unit se eu tenho as entregas aqui? O que está faltando aqui? Deixa eu ver. Se eu estou sendo trollado. Não. Não estou. Está tudo certo. Madeira. Vidro. Aço. Está voltando ao normal. E essa mega escavadeira aqui está tentando sair daqui para lá. Mas nem é mais. Eu tirei essa. Tirei elas daqui. Não tirei? Tirei. Acho que eles já passam aqui. Acho que não passa aqui. Quer ver? Um. Dois. Três. Quatro. Putz. Acho que. Caramba. Está nos limites aqui. Deixa eu ver se passa. Apagar aqui as escavadeiras. Vamos ver até onde ela consegue chegar. Ela não passa. Deixa eu ver aqui. Até aqui ela vem, né? Deixa eu ver. Até aqui. Beleza. Até aqui ela vem. Aí ela vem até aqui. Aqui, ó. Aqui ela já não vem. Não vem. Acredito que eu vou ter que tirar esse morrinho aqui do caminho. Ah, jogo maldito. E já pode parar já. Já pode parar. Ó, morreu uma galera aí, hein? É doença. Cólera. Pouca água. Hã? Eita, esse duto aqui não era para estar aqui, não. Deixa eu pausar ele. Eu inverti ele, mas não era para ligar ainda. Agora tem que deixar voltar a produzir água aqui, que essa água aqui é a minha água do assentamento. Aí vacila. Fertilizante voltou a subir, não sei porquê. Não, o meu consumo continua o mesmo. Vou finalizar aqui isso aqui. Até aqui está certo. Aí eu vou colocar aqui uma usina química. Essa aqui faz 24. A usina química. A processa 12, a 2. Dá para duas usinas químicas. Eu preciso de tudo isso de papel? Pior que não. Vou colocar ela aqui assim. Nem posso encostar, porque aí eu não consigo enfiar o calcário aqui, né? Aqui. Armazenamento 2. Aqui, ó. O jogo está avisando que está acabando o petróleo cru lá. Esse aqui eu ponho aqui. Uma esteira daqui para cá e uma esteira daqui para cá. A receita aqui é de papel. Aqui é calcário. Agora vai, hein? Manter cheio. Deixa eu até aumentar a prioridade, porque eu preciso desse papel mesmo. E um armazenamento pequeno. Médio, na verdade, né? Assim. Só para disponibilizar esse papel. Manter vazio. E paga. Deixa eu só trazer o vapor agora aqui. Ah, aqui, né? Ótimo. Peta aqui. 3 de altura. Ah, não consigo passar aqui. Ah, tem as duas torres aqui. Consigo vir até aqui? Não. Até aqui eu consigo. Até aqui. Aqui eu passo por aqui, né? Depois eu posso pôr uma ponte aqui tranquilo, com 2 de altura. Daqui para cá. Daqui para cá. E finaliza daqui para cá. Papel. E paga. Agora sim. Improvisar, né, mano? Esse improviso aí, porque tem vapor de sobra, né? Na minha BP, na Judite. Lembrando, tem mais de 20 de vapor sobrando. Então, tranquilo. Só falta o calcário agora. Acredito que já alguém está trazendo. Agora deixa eu resolver esse problema que eu mesmo criei. Para eu chegar até lá, eu tenho duas opções, né? Ou eu limpo esse pedacinho aqui que falta. E eles conseguem chegar por aqui rapidamente. Porque eu lá de lá já estou fazendo várias escavações. É, eu vou ter que limpar por aqui mesmo. Não vale a pena lá não, porque lá eu já estou fazendo. Deixa lá. Esquece lá. Esquece. Vem para cá. Entrega rápida. Editar. Aí eu quero que vocês limpem essa área aqui, ó. Dessa forma, ó. De preferência, linha reta aqui, ó. 20 aqui, né? Dois de distância só para passar os caminhões mesmo. Aqui. E até aqui, ó. Aí eles conseguem passar por aqui, tranquilo. Deixa eu apagar aqui as escavadeiras. Tem que tirar daqui. Tira as escavadeiras. E dá os basculantes, as três escavadeiras. E uns três caminhões aqui para ir mais rápido o processo. Aqui rapidinho eles vão limpar, né? Aqui eles chegam. Petróleo cru está acabando. Quanto tem ainda aqui? Tem 5k. Vou esperar ele terminar de encher esse aqui. Eu faço um esvaziamento e o próximo esvaziamento já é o último. Quanto falta aqui? Não acaba nunca. Não, está indo. Na manhinha está indo. Aqui a minha ideia, na verdade, é fazer o depósito... Depósito não. É, o depósito... Com dois slots é... Eu acho que é pouco, né? Que aí não cabe nenhum armazenamento grande com dois slots. Que aí eu faço um bufferzinho de líquido e um bufferzinho de... O de quatro. Ele tem que... Pegar... Olha, ele não pode intercalar ali, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Sem atrapalhar o de lá. Pronto, já deu. Já deu. Então aqui eu deixo eles jogar aqui quando eles quiserem, tá? E já libero essa jogada aqui, ó. Aqui eu já libero. Certo? Já pode começar a despejar por aí mesmo, ó. E aí o negócio começa a funcionar de novo, ó. Porque está tudo travado aqui. Acho que eu vou até pagar um caminhãozinho para cada um por enquanto, porque está muito perto. E aí ele vai ficar só trabalhando aqui agora. Os dois caminhãozinhos vão trabalhar só nessa... Ei, por que... Ah, está vendo? Isso que eu acho muito errado no jogo, ó. Olha o que ele está indo fazer. Ah, não. Está certo. Ele está indo abastecer lá embaixo a rocha. Que falta. Mas, né, infelizmente tem coisa mais perto lá, né? Para fazer isso. Não precisava ver. Acho que, na verdade, seria mais inteligente se eu pegasse uma esteira dessa aqui direto aqui de dentro da rocha e colocasse aqui e parasse de fazer a entrega, né? Cancelasse essas duas entregas aqui, ó. Cancela e cancela. Aí eu cancela essas entregas aqui também, ó. Cancela e cancela. E vou mudar esse esquema aqui, ó. Para não acontecer mais isso. Vou só tirar isso aqui. Desconstrução rápida. Aí eu pego esse cara aqui. Trago para cá. Levo ele até aqui. Aqui. E aqui. Na verdade, até aqui, né? E aqui eu já encaixo lá embaixo. Pronto. Com isso eu paro de fazer as entregas aqui. Dessa forma. Tenho dinheiro? Tenho. Sou rico. Assim. Certo? Aí a prioridade agora, né? Se tiver material, ele vai entregar onde tem que entregar. E esse aqui eu pingolo aqui de volta para voltar aos padrões de novo. E aí agora ninguém mais tenta trazer nada para cá. Está desligado os dois. A rocha é automaticamente... Tinha outra aqui mais perto. Mas tudo bem. Ó, já chegaram. Acabou já. Já era. Resolveram. Desconstruo aqui agora. E agora eles vêm para cá. Agora sim. Um, dois, três. Dois basculantes. E uns... Quatro caminhãozinhos. Na verdade, esses dois basculantes eu ia colocar eles para despejar o material aqui, né? A escavação vai ser bonita aqui, viu? Porque na hora que começar esse material a ser espalhado lá e aqui. Coisa linda. Tá, agora vamos fazer o esquema aqui, ó. Hum... O que que eu preciso aqui? Eu preciso pausar minha esteira de peças de construção 2. Porque ela deve estar entregando aqui ainda, ó. Já era para estar pausada essa esteira aqui. Na verdade, não é nem pausar. Eu vou desconstruir o final dela aqui só. Não vou mais fazer isso aqui, não. Agora daqui para frente eu tenho todo o material. Eu não preciso mais depender disso aqui, ó. Desse retorno, porque aí fica faltando a peça de construção anterior, né? Então é só deixar girar agora, que aí vai acumulando e vai produzindo ao mesmo tempo. Não preciso desse giro aqui o tempo todo. Vou até desconstruir aqui e aqui, ó. Não preciso mais disso. Inclusive já fiquei com 200 agora. Deixa eu até aproveitar para construir aqui. Será que dá? Não dá porque falta unit. Tá bom. Aqui eu preciso do quê? Uma entrada a granel. Opa, primeiro eu preciso do compartimento de entrada, né? É um compartimento a granel. Dois. E o módulo de líquido. Dois. Aí eu pego aqui agora o armazenamento a granel. Vai espetar aqui. Certo? E aqui o armazenamento de líquido saindo. Para eu ter um bufferzinho. Perfeito. Eu acho que eu consigo puxar o combustível. É que eu nem precisava desse buffer aqui. E aqui ele veio junto com a BP, né? Mas eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Mas se eu não conseguir também eu passo por dentro da água. Essa distância aqui eu acho que ele não faz o... Não faz, ó. Aí eu posso passar por aqui, ó. Não vai deixar? Como não vai? Você não manda em mim? Vem por aqui. Daqui encaixa. Aqui. 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 E aqui. Oxi. Não vai deixar. Consigo pagar tudo isso aqui? Não por falta de unit. Mas nem por falta de... Libero aqui a construção. Aí aqui. Eu não sei se eu posso pegar esse contrato ainda. Eu sempre esqueço de liberar os contratos. É esse aqui, ó. Estabelecer. Tá vendo? Não posso. Tem que encontrar ele lá para fazer as entregas. E eu acho que vai peça de construção 2 nisso. E eu estou com pouca. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Aqui. Não tem contrato. É aqui, ó. É esse cara aqui. Então, vamos fazer a primeira doação. 96. Só isso. É o 5, né? Que vai direto para o estaleiro. É o 5. Começar a carregar. Beleza. Vamos fazendo isso aí. Deixa eu fazer o restante aqui das coisas agora. Aqui eu tenho uma entrega de escória. Manter cheio. Prioridade máxima. Então, já tem onde entregar a escória agora. Antes deles despejarem, eles vão entregar. E aí, o retorno disso aqui. Este duto aqui. Ele vem daqui. Passa por aqui. Ele não passa por cima da torre? Caramba, não passa. Achei que passava. Será que se eu encostar aqui e forçar, ele passa por cima da torre? Não passa. Tá bom. Vai assim mesmo. Essa torre, eu não preciso mais dela. É verdade. Essa torre aqui é... Piada. Era só para jogar o material aqui mais rápido. Agora já era. Já está resolvido. Daqui para cá. E daqui para cá. Quase deu certinho. Pronto. Tenho dois buffers agora. De água ácida. Já terminou a entrega? Será? Já está carregado. Já aí pronto. Entregar carga. Preciso de... Nível 3, né? Reputação 3. Estou indo para 1 agora. Meu Deus do céu. A mina de urânio. Para a gente talvez já começar a mexer no próximo episódio. Que não é uma má ideia. Cadê? Não liberei nenhuma ainda. Liberei sim, pô. Aqui? Não, aqui é carvão. Pedreira. Ué, tinha uma mina de urânio aqui. Aqui, ó. Mina de urânio. Ó, já fez a primeira entrega. Aqui eu vou... Eu poderia já pegar... Esse urânio está... Nossa, agora que eu vi que está ligado aqui. Eu já fiz já a entrega aqui. É só começar a puxar, né? Esse urânio. Eu tinha esquecido que eu já tinha arrumado ela. Ela está amarelinha, pô. Já poderia estar um buffer gigante aqui trazendo urânio. Eu estou usando essa área aqui, tá? Para fazer as entregas, ó. Estou usando essa área aqui. Né? Claro que eu poderia puxar até o final aqui e ir fazendo as pingolinhas aqui para ir colocando os depósitos. Mas não tem necessidade, tá? Tem área para caramba para colocar lá para trás, lá. Não tem problema. Certo? O mais importante é ter uma área grande para você fazer os seus contratos. Uma área disponível grande, né? Deixa eu fazer já o próximo aqui. Doar. Aí é mais 144 peças de construção 2 agora. Carregar o navio. Beleza. E aqui vamos já fazer o módulo de carga. Aqui é só trazer, né? Então pode ser o 2 mesmo. Eles não podem compactuar ali da mesma... Da mesma área ali de baixo ali, né? Então ele não pode bater ali, ó. Tem que colocar... Nossa! Bem em cima desse negócio aqui, ó. Porra, bicho! Aí sacanilou. Deixa eu ver como é que está a escavação aqui. Olha! Está acontecendo. Certo. Não tem nenhuma rota atribuída aqui. Eu poderia atribuir aqui e aqui. Por que ele está dando esse... É... Definiu como vazio. Não, não defini, não. Ah, é ligado aqui, ó. Aí. Estava desligado a importação. E aí acertar só o atribuído, que seria essa torre aqui. E aí eles não conseguem tirar daqui, né? Não, isso aqui não vai dar certo não. Senão eles não conseguem tirar. Eu posso... Se eu jogar material aqui para trás também é complicado, né? Olha lá. Eu não tenho onde despejar agora a rocha. Acho que eu vou pôr um stacker aqui, viu? Facilitar a minha vida. Aqui, ó. Depois eu me viro. Aqui, aqui e aqui. Pode pagar. Aí, ó. Não, eu estou... Tecnicamente eu estou tirando daqui e jogando aqui de volta, né? Mas eu quero acelerar essa ponte aqui, ó. Eu teria que pausar aqui. Aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí, beleza. Agora eles já começam já a conseguir despejar o material aqui. Cadê os dois basculantes que eu paguei para cá? Onde é que vocês estão? Nossa, ele está lá do outro lado. Eu vou colocar mais um stacker aqui. Vou aqui, ó. Né? Para soltar 400 aqui. Porque os caminhões estão ficando parados. Vamos acelerar esse processo. E aí aqui pode colocar até a tampa aí. Até menos um. Pronto. Acho que assim melhora a situação. Olha só. Olha que legal a divisão. Dá para fazer um esqueminha para dividir o material. Né? Mas aí você tem que ter o culhão, viu? Para se garantir de fazer um troço desse aqui. Mas dá para fazê-la. Está vendo? Ele está dividindo sem fazer o divisor. Mas é que você tem que garantir que sempre vai vir assim. Sempre vai vir dessa forma. Ó. Aí aqui o que eu tenho que fazer? Eles já termina... Por isso que eu falei que tinha que dar uma micrada. Aqui eles já estão terminando já essa primeira fiada. Certo? Aí aqui eu tenho que fazer o inverso do que eu faço lá na outra. Só retirar aqui. Ó. Está vendo? Aqui o 16 já está disponível. Para colocar as... Aí eu tenho que tirar isso aqui. Certo? Aí eu venho agora aqui com os muros de arrimo. Aqui ó. Com atenção. Então eu preciso pôr no cantinho aqui. Espera aí. Agora é no máximo da altura. Aqui eu preciso pôr no cantinho. Não. Eu só preciso de 5 de espaço. Então para eu ganhar um espaço lá de material desmoronando. Eu posso pôr aqui ó. E aí eu consigo fazer isso aqui ó. E aí eu vou puxando. E ele vai alternando a... A altura sozinha. Reparem que... Ficou 5 de espaço certinho para passar ali ó. Mais um aqui ainda. Pronto. Posso apagar aqui. E aí eles conseguem se locomover aqui dentro. Tranquilo. Por que que não construiu esse aqui? Acabou o unit. Eu vou liberar a construção. Aí ó. Já estamos indo para o segundo andar. Certo? E aí o que que vai acontecer? Quando eu chegar no segundo andar. Na hora que os tratores chegarem aqui. Eu tenho que tirar essa área aqui. E fazer os muros de contenção. Certo? É obrigatório eu fazer isso aqui? Não. O problema é que se eu não fizer. Pode ser que dê problema na hora da subida. Tá? Mas subindo é mais fácil do que descendo. Com certeza. Né? Porque os tratores vão estar sempre limpando aqui. Mas reparem que eu usei a ferramenta de nivelamento. E aqui ó. Nesse ponto aqui ó. Nesse cantinho aqui. Os caminhões vão jogar material. Então eles vão jogar material até ficar na altura correta aqui. Então esse material vai escorrer para cá. E vai parar nesse muro de arrimo aqui. Certo? Então não é à toa que esses muros estão aí. Quando chegar nessa área aqui que é totalmente dentro da rocha. Aí talvez nem precise mais dos muros. Subindo é mais fácil né. Como eu falei. Porque você não está desbarrancando o que está vindo do outro lado. Mas não confia. Não confia. Tá? Faz os murinhos de arrimo. Vai tranquilo. E tudo vai dar certo. Eles estão... O que eles estão fazendo aqui? Aqui está pausado né. Está pausado. Aí a terra está saindo daqui. Está saindo 400. Eles não conseguem nem colocar aqui pô. Agora que está saindo diretão. É porque é 450 que isso aqui carrega né. Vou pôr mais um então. Maluco. Estou maluco. Paguei. Deixa eu apagar esse muro aqui. Pronto. Agora eu estou despejando realmente 450. Estaria despejando 600 né. Porque esse cara não consegue... Aí conseguiu. Agora sim. Está livre. Pronto. Eu nem sei para falar a verdade se eu vou realmente escavar aqui. Porque aqui é a reta do... Da ponte que eu estou fazendo. Da ponte não né. Do acerto que eu estou fazendo ali. Então não sei. Não sei. Olha o perigo. Brincando com fogo. Deixa eu ver se já acabou esse petróleo cru aqui. Já encheu. Já encheu. Eu não vou ter unit para pagar para tirar ele daqui. Então eu não vou mexer agora não. Deixa ele aí. Tem que pagar 23 unit se eu não me engano para tirar daqui. Depósito de carga. Não tem navio cargueiro. Tá. Eu tinha mandado fazer um conserto de navio cargueiro. Acho que era esse aqui né. Iniciar reparos. Já tenho material já para fazer. Ou não. Não né. Eu cancelei. Tá. Vamos começar aqui os reparos então do navio cargueiro para ele já encostar lá. E está faltando peças de construção 2. Porque está faltando alguma coisa aqui ó. Tem bloco. Tem madeira. Tem ferro. Tem borracha. E tem... É. Estava faltando ferro. Deixa eu ver como é que está a minha produção de ferro. Porque eu vi que ficou vermelho ali ó. E baixou para 9k. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tem tudo. Beleza. Estou vendo tudo funcionando. Aqui está cheio. Não tem nenhuma rota de exportação. Esse aqui também está cheio. Só não entregaram mesmo. Produção de ferro está ok. Deixa eu ver como é que está a produção das mudas. Beleza. 122. Eu já desliguei a entrada do fertilizante tá. Eu achei que já estava bom. Então pelo visto deu certo. Está produzindo ali 7,5 por mês. E aparentemente está dando conta. O buffer de madeira. Está enchendo cada vez mais. E o meu buffer de madeira lá em cima lá também está tranquilo. Papel aqui também já ficou disponível para pesquisa. Já estou pesquisando a computação básica. E depois da computação básica a gente pode continuar as pesquisas agora. Estou livre. Deixa eu ver. Temos o posto de combustível. Reciclagem. A caldeira elétrica passou para cá para trás. Está na última atualização. Ela veio para cá para trás. Ela ficava aqui. Agora ela está aqui. Antes do laboratório de pesquisa 4. Ela vinha depois. Mas agora dá para fazer ela antes. E aí tratamento. Agora gestão de veículos para aumentar a quantidade de veículos. E depois tem essa aqui ainda. Vai para 180 veículos então. Gestão de veículos. Painéis solares. Tratamento. Cana de açúcar. Decretos. Não Marcelo. Está fazendo tudo errado. Tira tudo. Você fez a entrega do papel. Pode tirar até a computação. Para arrumar o navio. Aqui. 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 E aqui. Aí pronto. Depois disso. Aí sim. Pode aumentar a quantidade de veículo. Computação básica. E o resto. Tanto faz. E a tumba dos capitões. Aí por último. Aqui eu só consigo ir quando eu tiver produzido 20 eletrônico 3. E aqui eu só consigo ir muito lá na frente. Quando eu tiver feito 200 barris de lixo radioativo. Perfeito. Vamos embora. Nenhum produto atribuído aqui. Cadê? Já chegou o meu. Está pronto aqui? A entrega? Está pronto. Vamos lá. Entregar carga. E começar a carregar com peças de construção 2. É. Pelo visto não vai rolar nesse episódio não. O que é que vocês não conseguem fazer aí mano? Tem 15 caminhões aqui. Da onde eu tirei isso? Maluco? São 5. Está bom. Aí. Show. Ó. Produção de areia aqui está tranquilo. Não estou precisando me preocupar com areia. Nesse esquema aqui. Está bem de boa. De vez em quando ele vai ali. Pega um quartzozinho. Repõe. Mas aqui eu tenho todo esse buffer aqui de areia garantido. Eu não precisei mais retirar a areia daqui. Perfeito. O cargueiro já está aqui. Só falta a carga agora. Vamos ver se eles já estão entregando. Sim. Já estão entregando aqui as peças de construção 2. Depois a gente tem que fazer mais um upgrade. Que é nível 3. E aqui eu vou ter que fazer um esqueminha aqui. Que tem um morrinho artilheiro aqui. Tem um morrinho que a bola pinga nele e sobe. E o goleirão vai para o outro lado. Deixa eu ver aqui. Preciso de uma torre aqui. Putz. Só para tirar esse negocinho é sacanagem. Entrega rápida. Não tem nenhuma escavadeira disponível aqui perto. Não tenho. Está tudo longe. Vou tirar daqui uma. A área de atuação vai ser essa aqui. E você vai escavar isso aqui. Sacanagem. Isso aqui foi sacanagem. Põe a escavadeira e põe os dois caminhãozinhos. Rapidinho ela vai dar conta disso aqui. O buffer já está quase cheio aqui. Só que eu não tenho como atribuir o contrato. Olha o que aconteceu aqui. Mesmo eu tendo colocado lá embaixo os muros. O material caiu aqui por cima e eu acho que as escavadeiras eu vou ter que... Está vendo? Elas não conseguem... Putz, mano. Por que isso aconteceu? Estava no esquema. Eu até coloquei um para o lado para não me zoar. Mas me zoou mesmo assim. E aí como é que eu resolvo isso aqui agora? Eu tenho que parar de escavar aqui. Pior que toda vez que eu jogar material lá em cima eu acho que foi terra. Eu não deveria ter permitido derrubar a terra aqui. Deveria ter tirado a terra aqui. Vacilei. Era para ter tirado a terra daqui. Agora o que você vai ter que fazer, Marcelão? Você vai ter que se virar tirando esse cara daqui. Putz, olha aí o micro aí. Tira esse daqui daqui. Eles não conseguem sair daqui. Ninguém consegue sair daqui de dentro. Eu vou tentar dispensar o material tirando esses caras daqui. Não, não adiantou nada. Eu vou ter que chamar eles de volta para cá. Todos. Não, pelo menos uma escavadeira, né? Chama a escavadeira de volta. E chama os caminhãozinhos de volta. Que essa escavadeira que vai ver, ela vai limpar essa área aqui. E aí aqui eu tenho que parar de escavar. De derrubar material aqui, na verdade. Porque eu tenho que limpar ali embaixo primeiro. E eu acho que eu tinha que ter colocado os pilares aqui, na verdade, né? Não, não ia ter como. Não ia ter como. Mas sempre na subida que põe. Tá vendo? Esses cantinhos que vão ficando aqui que quebram as pernas. Aqui eu já posso remover, ó. Daqui para cá. O jogo me deu aquela trolladinha básica de sempre. Apesar que eu nunca parei para fazer um teste para saber se isso aqui tem a mesma resistência. Mas eu acho que sim. É só cair material por cima que ele já quebra. Qualquer material cair por cima, ele já quebra. Então não tem nada a ver, não. Não importa se é o muro ou se é esse cruzamento aqui. Dá para apagar isso aqui? Nem dá. Sobrou espaço aqui, né? Para vocês passarem, né? Cinco certinho. Sobrou mesmo? Deixa eu botar ele para andar aqui só para ver. Ah, beleza. É, esse aqui não consegue chegar lá. Agora eu preciso esperar a outra escavadeira chegar aqui. Cadê ela? Ah, está vindo. Que susto. Certo, aqui está tudo ok. Tudo ok. E os avisos dali são ignoráveis. Ó, já começou aqui o processo. Já iniciou. E aqui está limpando? Já está limpando já. Ainda bem. Ufa. Ele é da mãe. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente mete esse contrato aí. E já vai... E já começa a trazer o urânio para a base. Né? Porque já está lá disponível já para retirada já o urânio. Né? Eu ainda tenho mais cargueiros aí para arrumar. Pela tela. E para fazer o contrato deve ser fazer a entrega. Mas eu acho que não tem as peças ainda. Falta 115 peças. E está complicado de produzir aqui no momento. Por causa das entregas. Não está chegando. Eu vou passar isso aqui lá para baixo, né? Tem que passar isso aqui lá para baixo. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mais um projeto iniciado. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou! 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 Tchau, tchau.